Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei durante a Black Friday e tudo o que eu ganhei também, porque no dia da Black Friday foi também meu aniversário que foi dia 27 de novembro, então alguns inscritos maravilhosos, alguns booktubers muito queridos me deram alguns livros de presente. Eu vou mostrar todos pra vocês nesse vídeo, então já se inscreve no canal, clica no botão inscreva-se, ative o sininho também pra receber as notificações quando tiver vídeo novo por aqui e já deixa o seu like aí no vídeo pra ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Lembrando que se você quiser comprar qualquer livro dessa pilha enorme que eu vou mostrar pra vocês os meus links da Amazon estão ali embaixo na descrição e comprando qualquer coisa por esses links vocês me ajudam demais. Se você quiser conhecer também o meu projetinho no Catarse, onde eu trago alguns conteúdos extras pros apoiadores eu vou deixar o link do Catarse ali embaixo na descrição do vídeo, mas é catarse.me.luckfichels A gente tem leitura conjunta, inclusive a gente tá votando na leitura conjunta agora de dezembro tem vários livros incríveis que a gente tá escolhendo pra ler, tem grupinho no Telegram tem também freebies que eu mando pro pessoal, os apoiadores também podem ver vídeos antecipados enfim, diversos benefícios bem legais, então vai lá conferir. E pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal em primeira mão não esqueça de me seguir no meu Instagram e no meu Twitter, que são arroba luckfichels eu sempre tô conversando com vocês por lá, mostrando pra vocês as coisas lá em primeira mão então não deixe de me seguir. Bora então abrir essa pilha enorme de caixas de livros? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto